Como segurança é primordial, todo motociclista deve escolher muito bem seu capacete. Para isso, a Tex oferece o capacete New Flip, considerado o mais leve em sua categoria. Pesando 1,5 kg, ele é um modelo modular produzido em ABS. Sua viseira externa tem tratamento anti-risco e seu forro é lavável e removível. Feito em microfibra inteligente, o que faz o suor e outros fluidos evaporarem rápido, ele também tem tratamento antibactéria e antialérgico, inclusive no bavete. Ele é escamuteável com botão de abertura frontal e entradas de ar, garantindo conforto térmico e segurança em todo o percurso. Com o capacete New Flip da Tex, você tem leveza e segurança no seu dia a dia.